O que reages com os Ecklers? Eu não tenho muito, eu não tenho muito, porque quando tenho mato-os, mato-os, mato-os na hora Tens lá alguma história assim, antilógica? É pá, tenho várias várias histórias, mas eu hoje em dia a parte da minha evolução foi essa, que há tempos acho que estava a ver um documentário, não sei se era do Louis Siquei, ou de outro gajo qualquer que ele disse, nós não temos sempre que arrancar a cabeça ao gajo que diz qualquer coisa não temos que o matar, não temos que o humilhar sempre, e eu lembro quando ouvi isso, comecei eu antigamente, quando fazíamos as tours do LX, eu e o Salvador começávamos muito isso, nós matávamos logo o Salvador também matava logo, mas o humilhar sala toda a rir do gajo é que é muito fácil fazer isso é muito fácil, às vezes parece como é que tu te lembras tão rápido? É muito fácil, é a coisa mais fácil do mundo eu não falo muito com o público falo um bocadinho, porque é muito fácil falar com o público e até é piada, é muito fácil pode parecer que não, e quem começa tem dificuldade mas quem já está perfeitamente confortável é muito natural e o público diz sempre merda as pessoas, nós todos dizemos merda em situações de discussão, dizemos merda porque na televisão quando vão aos concursos dizem merda quando estão as pessoas estão sob tensão, às vezes basta repetires com um tom engraçado que a pessoa diz a sala rir ou nem tens de dizer nada ou um olhar ou um silêncio é muito simples eu acho que é então e agora tu és mais condescendente com o zé eu brinco mais as pessoas às vezes também entram mais não tem a cena de um gajo a fazer eclin para me estragar o espetáculo há esse tipo de eclin são mais inconvenientes só não, ou querem participar e dizer qualquer coisa e a seguir eu tenho sempre que fazer o meu contra naturalmente mas depois ficamos na boa mesmo que eu diga não és nada uma vaca por estarmos com essa roupa e a sala risse e eu a seguir vou lá e apertas a mão e o iuginho e as pessoas já percebem que eu estou a brincar e ficam no fim só preciso para tirar uma fotografia e recebo uma mensagem nós somos aquelas que disseste que éramos vacas que eram umas passada a bandeira estavam tipo na primeira fila quatro gajas com o padrão de de leopardo sim felino um ar felino tipo quatro vacas são estas quem é que vem vamos combinar as quatro de leopardo para a primeira fila e eu disse vieram para o curto de pila não vieram ver espetáculo e me mandaram uma mensagem a verdade é contentes fomos nós e não sei o que vamos ver o próximo é mais fácil fazer espetáculos para grandes salas ou para salas muito mais fácil muito mais fácil para salas grandes claro quanto menos gente mais medo há e vês as pessoas vês os olhos das pessoas não olharem para ti é uma coisa muito mais por exemplo aqui também é giro o estilo muda um bocado a maneira como te mexes como falas não vais estar aos berros aqui é um palmo das pessoas uma sala grande já dá para ser mais expansivo mas é o que é que as pessoas pensam como é que tu consegues estava tanta gente e não estás nervoso eu quando cheguei ao All Life estava com medo que não tivesse muita gente sim porque aquilo era muito grande e eu estava a ver as fotografias da malta da tarde pá que é natural terem menos gente porque é à tarde muita gente não chegou estão a ver outras coisas e eu estava com medo quando menos gente está é uma questão de estatística isto há menos gente a rir há menos barulho sim porque em mil e cinquenta rirem fazem um grande barulho e ouvem-se os grilos quando tu começa a ouvir os grilos as piadas fracas as piadas notam-se mais que são fracas quando há menos pessoas justamente por isso bom vamos-me dar assunto eu não posso esquecer que tenho que fazer esta referência nós estamos com uns fones diferentes por uma razão muito simples eu esqueci-me dos fones habituais da Monster em casa e eu pedi ao Tiago para comprar Tiago valeu para ir à loja de chinês e comprar fones fones baratos e então eu não sei se tu és fã de fã ou és consumidor de produtos chineses de lojas chineses nunca foste tens medo de ir não diria medo mas não é para nada gostas de coisas com qualidade de vez em quando a minha mãe traz-me coisas do bazar do chinês imagina um balde de lixo que já está roto minha mãe não me preocupa nada tem mas por dois euros chega-me no dia a seguir eu não sei nem sei os preços e a minha mãe chega-me com dois panos e um balde então és consome não sim deve ter deve ter coisas desse género o que nós temos temos aqui um género de fones da marca Soit que é não tem nada a ver com o Sony não o lettering é muito semelhante mas é só isso e dá para ver bem percebe-se que é é tudo igual só alterar aqui o Y que vai estar no final está aqui não é e está fech e então isto é high definition headphones e o claimer deles é you're in man style o que é man style? não you're in command ah não you're in command é o que deve estar aqui debaixo isto está muito estranho os géneros escreveram a primeira letra as letras enganaram-se e depois puseram não mas isto é a lógica daquelas revistas que metem as pessoas por cima do nome da revista ah exatamente não é? exatamente é uma coisa que eu nunca percebi muito bem e então temos aqui uns fones alta ventilação tecnológica otimiza la acústica de la circulación de aire para graves más dinámicos e podias ter dado um toque melhor nesse destaque sei que o sabes alta ventilación tecnológica otimiza la acústica de la circulación de aire para graves más dinámicos e pronto olha eu estou pela primeira vez eu acho que eu estava a pensar que ia ter mais coisas para dizer sobre isto mas não vou dizer uma coisa estou pela primeira vez com uma cena destas na cabeça acho que a última vez que usei isto devia ter para aí 15 anos que é uns fones destes é uma cena que eu não compreendo como assim? como é que se evoluiu para os fones que nós usávamos todos para aí há 6 ou 7 anos? eram muito parecidos com isto não mas são os fones pequenos ah mas ainda existem isto é quando tinha 12, 13 anos usava isto depois apareceram aquelas cenas e ficou tudo maluco e toda a gente usa os metros mesmo no ouvido depois não sei o que é que se passou que alguém disse não o que é giro é voltarmos a andar com uma aparelhagem colada à cabeça não voltou esta moda estes são pequenos até os profissionais têm a cena são maiores justamente para isolar o som que vem do exterior tu com aqueles de ter o teu ouvido não consegues esse isolamento mas precisas de ouvir vais no metro precisas de ouvir Drake assim tão bem não podes ir ouvir só a música que já ouviste 20 vezes pois há outra cena tu quando estás a ouvir nos fones pequeninos em alto débito os outros ouvem os outros ouvem estás a partilhar este aqui também não portanto não ouve o que está te comprando eu não compreendo a utilização disto compreendo profissionalmente para um estúdio na rua não compreendo já havia malta na rua com os fones assim não mas há muitos de malta na rua com isto assim e há uma raça ainda pior que são os gajos que ouvem música nos transportes públicos sem fones o que? pode parecer um bocadinho burguês da minha parte mas eu já há muito tempo que não eu ia dizer isso ainda bem que te antecipaste eu não ando transportes há muitos anos mas muita gente me comenta isso que o Nokia Express Music estás a brincar comigo? pendurado ao pescoço estás a ver? isso acontece acontece na linha de Sintra na Fertagos e na linha de Sintra é todos os dias na linha de Sintra estás a... não e acho que não sei o malta que vem da margem sul de comboio sim vou tocar não sei como é que eles vêm não sei como é que eles vêm essa raça escozita não sei como é que a margem sul vem para a cidade então há sempre um gajo em todas as carruagens há um gajo a ouvir assim e não há ninguém que vai lá e lhe lhe dois partes estalos também normalmente esses gajos são de bairros é, ora aí está se calhar são de bairros que não convém fazer isso só alguns é que podem usar isso sim mas acontece isso não é uma questão de coragem e depois o gosto musical é sempre as pessoas com o pior gosto musical que vão ouvir a música uma boa quizomba é precisamente é isso que eu estou a referir que é um estilo que tu muito gostas sou louco tu és louco sou louco não, não, não mas no caso gostas de rap eu sei que tu gostas de rap eu sou muito esquisito eu sou esse Drake praticamente a sério mas mesmo eu ouço Drake Paulo Nuttini John Mayer e pouco mais mas tu houve uma fase que estavas a curtir rap não eras tu sim, valete valete eu Salvador 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 é que era sim, sim, sim mas valete sim o estilo maluco beleza continua na moda maluco beleza 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 beleza